MÚSICA MÚSICA Vamos lá gente, agora vocês vão ver como se joga esse jogo. MÚSICA Você gravou esse, né? Pelo amor de Deus! Não vale! MÚSICA Essa é a primeira vez que ela está jogando polícia. MÚSICA Ponto vocês estão aqui e a ideia nossa foi realmente fazer uma coisa que fosse mais leve, mais divertida e a gente que usa de repente a web para poder colocar as nossas ideias. No final assim são pessoas que estão juntas e que é bacana a gente promover uma oportunidade da gente se relacionar e se encontrar. Então a gente pensou que fosse uma coisa divertida, vamos fazer jogar o boliche, uma coisa que a gente se diverte e se integra que eu acho que é bacana. É um prazer fazer esse tipo de evento, onde a gente se nivela por baixo, todo mundo mostrando a sua falta de habilidades aqui na pista de boliche. Só falando rapidamente sobre o Mercado Livre, esse ano a gente comemorou 10 anos, então acho que é motivo da gente celebrar, celebrar aqui com vocês uma década de existência. O Mercado Livre tem o prazer de recebê-los em qualquer oportunidade para que conheçam um pouco mais do que é o dia a dia da nossa estrutura. A gente tem um escritório aqui em São Paulo e dois em Alphaville, somos mais de 400 colaboradores aqui no Brasil. Uma equipe bem jovem, mas também bem experiente de internet, como o Stelio falou. São muitos colaboradores inclusive que trabalham na empresa há mais de 10, 9 anos. Já que a tag de hoje é a inveja mata, eu adorei a marchetaria, adorei a camisa. Vários do Mercado Livre é legal também, mas foda mesmo é ter inveja do blog de outra pessoa. Falar que eu escrevi bem desgraçada. Que texto legal, que memória, que senso de humor, que amigos bacanas, que filho esperto. N.A.O.T. Obrigada mesmo. E aí? Eu acho que eu sei o que é. Por eliminação eu pedi uma blusa da democracia corintiana. Que aí nessa, pra escolher alguma boa comeirense, não dá, né? Não vende nessa raiva. Bom, então acho que por eliminação... Quem será? Porque não houve um erro no sistema? Não. O sistema, né? Não é a Yara. Não é a Yara. Eu tirei. Eu tirei. É uma pessoa que tá muito feliz porque... Veio um título recentemente, né? Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Amém. Amém.